Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, vamos para uma leitura, sim ou não, para a vida financeira, profissional, projetos, empregos, algo do tipo, tá? Você está no canal Maria Pereira, eu sou a Maria, já peço a você, tenha maturidade ao ouvir as respostas, pegue somente aquilo que fizer sentido, se não fizer sentido para você, solta para o universo, porque para alguém vai chegar a resposta, tá bom? E hoje, dia 12, se demorar muito para esse vídeo chegar até você, é porque tem que chegar no dia certo, então quando você achar esse vídeo, por favor, deixa o like que vai fazer muito bem ao canal, tá bom? Vamos lá, então, eu vou virar a câmera do celular para vocês verem a tiragem certinha, que é essa tiragem de sim ou não, eu gosto muito de mostrar as cartas, tá bom? Pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores que me auxiliem, que me ajudem a levar um recado, um direcionamento, uma palavra de fé e esperança para quem perguntar sobre a vida. Financeiro, o baralho está ao contrário. Lembrando que se trata de algo geral, atemporal, intuitivo, se não fizer sentido para você, solta para o universo ou procura sua lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, né? Se você quiser esclarecer alguma coisa sobre o seu financeiro e não ficou contente só com a resposta e a clarificação daqui do tarô, procure aí o seu signo, vê se saiu essa semana alguma coisa que faça sentido para você, tá bom? Primeira pergunta, segunda pergunta no meio e terceira pergunta do fundo do deck. Então vamos lá, mentalize sua pergunta, se necessário pause o vídeo, eleve seu pensamento ao alto e vamos pedindo a espiritualidade que nos oriente. Três, a imperatriz. A imperatriz responde, é signo de Libre Touro, responde com um sim, tá? Fala de fertilidade, de abundância, de prosperidade, de uma boa colheita, então aqui você já teve um sim e que você está no caminho certo, ok? Eu posso estar falando aqui com alguém que tem um cargo de chefia, uma função de comando, tá? Independente aí da firma, do salário, por quê? Porque a imperatriz, gente, ela é acima das rainhas, é ela que ordena, né? O que as rainhas façam, o que as rainhas decidam, então você tem aí o poder. Eu estou falando com uma pessoa que tem aí um certo poder, tá bom? A imperatriz, espiritualidade, como clarificar a imperatriz? O triunfo, arcano maior, número 7, muito bem. A própria palavra já diz, triunfo, sucesso, o imperador e a conjectura. Olha que interessante, eu tenho um casal real aqui, hein? Imperador e imperatriz. Então me afirma com muito sim, muito poder de decisão, triunfo, sucesso na escolha que você fizer, tá? O 7 é uma carta de escolha, é quando você toma uma decisão e parte para o abraço. Por isso, é necessário pensar, conjectura, é necessário às vezes pensar na sua decisão, no seu propósito, nesse seu poder de mando, tá? Às vezes é preciso analisar um pouco, a imperatriz e o imperador, eles são signo de, a imperatriz é signo de Libra e Touro, o imperador é signo de Ares, são impetuosos, são decididos, né? Então tome cuidado aí um pouco com as suas decisões para não machucar ninguém, tá? Ou se você está indeciso sobre esse novo cargo, essa nova função, esse novo projeto, saiba que está favorável. É triunfo, é sucesso, tá bom? Então, vamos aqui para o Lenormand, a carta e o navio. Você receberá uma notícia sobre um movimento que você deverá fazer, sim. É você saindo de um momento difícil, de repressão, de exaustão e você mudando, indo para algo novo. Então eu vejo aqui uma pessoa recebendo aí uma proposta de emprego, de chefia, um outro cargo, podendo mesmo ser em outra cidade, por exemplo, uma agência, uma empresa que tem filial em várias cidades, te oferece isso, você fica pensando, você recebe isso por escrito e aí é partir para o braço. Vai, mude que vai dar certo, tá bom? Então, vamos tirar um conselho aqui, uma mensagem. Eles estão me falando aqui, como não saiu nenhuma carta relacionada a dinheiro, saiu sete de espadas e dez de espadas. O sete de espadas é a carta da auto-sabotagem e o dez de espadas me fala de uma finalização. Então, não fique conjecturando, não fique se auto-sabotando, porque o que vem aqui para você é bom. Confie, tá bom? Determinação, olha como as cartas falam. A força do amor constrói a ponte entre o desejo e a realização. É assim, o que é genuíno se concretiza. Então, isso que está sendo proposto para você, isso que você vai viver nos próximos dias ou em até 90 dias, porque as leitoras elas têm um prazo de validade aí de 30 a 90 dias, é algo verdadeiro. O que irá se concretizar na sua vida traz triunfo e sucesso para você, tá bom? Para a segunda, eu tenho a carta de número oito, a justiça. Aqui, a justiça é número oito. Em alguns baralhos, a justiça é número onze. A justiça, ela me fala, talvez, por quê? Signo de Libra, é hora de colocar o peso na balança. Erguer a espada para o alto, a espada representa o mental. É hora de você buscar lucidez, estratégia, maturidade mental para colocar o peso na balança e ver o que é bom para você. E pense, o que é bom para você tem que ser bom para o outro também. Cuidado com o ego e com o orgulho. Quando a gente toma uma decisão, principalmente em relação ao emprego, à nossa família, se vai mexer com a vida de criança, de jovens, de adolescentes, é aquela coisa assim, vai valer a pena para todo mundo, não vou prejudicar ninguém, todos concordam. Porque se for para prejudicar, não compensa. A justiça, segunda pergunta. O que temos para a segunda pergunta? Por favor, espiritualidade da luz. Uma aqui. A rivalidade. O que eu falei do ego, hein? O patrimônio. Mais uma. A versatilidade. Olha, o que eles me mostram aqui é o seguinte. Essa parte, essa leitura sim ou não, ela está relacionada a projetos, financeiro, trabalho, emprego. Mas o que me mostra aqui, pela carta do patrimônio, se trata de algo envolvendo justiça familiar, herança, espólio, algo do tipo, tá? Em que há uma rivalidade. Em que há uma rivalidade, são pessoas brigando, discutindo, agindo nessa rivalidade por conta desse processo. Porém, me fala aqui, ó, a versatilidade, a criatividade, vocês usando do diálogo, a justiça divina será feita. É isso que eu vejo aqui, é isso que eu vejo aqui, é isso que eles estão me falando. Eu tenho Ares em Urano, Sol em Gêmeos, perdão, e Touro em Júpiter. Você pode estar lidando com algum desses signos, tá? Perceba, Ares, versatilidade. Ares é muito criativo, gosta de desafios, gosta de mandar, de enfrentar. Então, talvez esteja mexendo aí, né, com essa questão e se tornando uma rival ou um rival. Mas, Ares também tem um lado muito generoso. Não guarda mágoas, não guarda rancores. Então, em relação a esse processo, a esse espólio, a esse, né, esse documento, vamos dizer assim, que está na justiça, será resolvido. Mas, será resolvido com muita criatividade, com muita conversa, com muita amizade, com animosidade e rivalidade, a coisa vai ficar emperrada. Faça um banho energético aí, viu? Banho de louro, com cravo e canela. Pega, sete folhas de louro, mas as folhinhas de louro tem que estar inteiras, tá? Porque a gente sabe que naqueles pacotinhos de mercado, ou mesmo quando a gente compra gananel, vem muita folhinha quebrada, rasgada. Pegue sete folhas de louro inteiras, sete cravinhos e três pedacinhos de canela, tá? Põe dois litros de água a ferver. Ferveu a água, desliga, coloque as ervas, tampe e deixe em infusão. Coa, devolve para a terra e faz o banho da cabeça aos pés. Por quê? Por que não do pescoço para baixo? Porque a cabeça faz parte do corpo e o seu coronário precisa estar equilibrado na hora de decidir sobre isso, tá? E eles estão falando aqui que muitas pessoas não aceitam o banho da cabeça aos pés, só aceita do pescoço para baixo. Mas aí, use do seu discernimento e da sua intuição. Você toma banho só do pescoço para baixo? Você nunca lava a cabeça? Nunca lava o rosto? Nunca escova os dentes? Nunca limpa o ouvido? É isso que eles estão falando. Se você quer limpar, tem que limpar tudo. E o nosso ori, o nosso coronário, ele tem que ser limpo também. A folha Pai de Oxalá, que é o boldo, aquela folha grande, não o boldinho, o boldo grande, também é um banho que pode ser feito semanalmente da cabeça aos pés. Traz muita tranquilidade e muito equilíbrio, tá bom? Então, eu tenho aqui a cruz e os livros. As cartas não mentem. A cruz é sucesso, êxito, vitória após um sofrimento, após um período de tensão. Mas para que você consiga essa vitória e o 10 de ouros, né? A concretização financeira é necessário o quê? Buscar o conhecimento. Então, busque aí seus advogados, quem pode te orientar sobre o que é certo, sobre o que é errado e decidir de acordo com a justiça dos homens. A justiça divina é feita. Tá bom? Honra. Um espírito desperto é fonte de coragem para a transformação. Então, coragem em buscar ajuda, buscar esse conhecimento, advogado, alguém do tipo que possa te orientar dentro da lei, dentro do que é certo, sem rivalidade. A lei dos homens está aí para isso. A gente mora, vive no planeta Terra, né gente? Então, busque o que é de seu direito, busque orientação, né? Aprenda, tenha conhecimento, porque a justiça dos homens, ela se faz a partir da justiça divina. Porém, enquanto há briga, discussões, energias negativas imperando, a espiritualidade não vai atuar. Porque isso aqui, que está sendo mostrado para mim, é um aprendizado para todos os envolvidos. Então, todos os envolvidos aqui, tem o dever de dominar o ego e o orgulho para que a situação se resolva. Tá bom? É isso. E vamos para a terceira, que é a carta 19. O sol responde como um sim, um momento de concretização, de vitória, de sucesso, de uma etapa vencida. O sol traz essa iluminação para a sua vida. Ah, eu escolhi tal faculdade e eu sei que eu vou me dar bem, é o que eu quero. E aí você já arrumou um estágio e já começa e segue em frente. Eu quero montar um projeto, uma ONG, quero prestar um concurso. É você mudando, finalizando algo, né? 19 soma 10, que soma 1. Então, é a finalização, é início, é mudança, é tudo de bom aqui. O sol e espiritualidade. O que temos aqui para a terceira resposta? A afinidade. Muito bem. Touro tem mercúrio. Mais uma. Gratidão. O hierarca, o papa. Mais uma. Eu vejo aqui uma sociedade se formando com muito empenho, duas pessoas, duas almas afins, duas pessoas se dando muito bem, tá? Formando aí uma parceria. Formalizando essa parceria, porque o hierarca, o papa me fala disso, me fala de contratos, de formalizações, né? Tudo muito certinho dentro das regras, dentro da moralidade, do que é certo. E a veemência, vocês dois fazendo com veemência, com poder, com autoridade, vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Não tenho nem muito o que falar nessa terceira aqui, porque realmente é uma parceria. Sabe aquela coisa assim, ó, que do nada você tá batendo papo com um amigo ou uma amiga e, ah, eu sei fazer isso, eu também sei fazer tal coisa. Vamos juntar? Vamos fazer uma parceria? Vamos. E aí, a veemência se faz presente, por parte dos dois. E perceba que interessante, a veemência é carta 64, soma 10 também, que é, ao mesmo tempo um término, é um início. Pode ser duas pessoas que perderam o emprego. Por exemplo, olha, eles estão me dando um exemplo aqui. As duas pessoas trabalhavam na mesma firma. Vamos supor, uma oficina mecânica, tá? Um autoelétrico, algo do tipo. E há um corte de funcionários lá e eles demitem dois. Um de cada setor, um de cada setor. Vocês são muito amigos, se dão muito bem, trabalham muito bem juntos, resolvem fazer o quê? Vamos montar a nossa oficininha. Nós temos poder pra isso. Entenderam? É um exemplo. É isso mesmo, gente. A comunicação, são duas pessoas conversando, 12, saindo do sacrifício, tendo uma nova visão, uma nova estratégia. É o sete de ouros. O sete de ouros é a carta da semeadura, do esforço, do trabalho. E depois, o buquê. O buquê é o sucesso, é a felicidade. Depois de um momento sofrido, de um momento instável, é rainha de espadas. A rainha de espadas é estratégica, ela corta, ela usa da veemência, da razão pra poder decidir. É muita maturidade mental. Então, eu vejo aqui uma sociedade, uma parceria, um contrato, uma dupla, dando muito certo. E olha que interessante, gente. Nessa carta do sol, tem duas crianças. Nessa carta do pássaro, tem dois passarinhos. Certo? Vai dar bom aí, hein? Muito bom, por sinal. Vamos ver uma mensagem. Entrega. O pulsar da vida está no prazer que se estabelece no presente. Não dê as costas a ele, olhando em outras direções. Abra seu coração e viva o agora. Ele é a sua única certeza. Então, aqui me fala dessa entrega das duas pessoas confiando no hoje, no agora, na direção que a gente está tomando. Vamos, vamos que vai dar certo. É isso que está falando aqui. Tá bom, meus queridos? Olha, eu desejo a vocês graça e paz, gratidão, muito amor no coração. Peço que deixe o like, se inscreva no meu canal, vem fazer parte da nossa turma. E a gente se vê semana que vem. Tchau.